Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente veio conferir o terceiro dia da CCXP 2019, então fica ligado aí! Gente, a gente tá aqui no Artist Halley e assim, tá incrível, tem muitos artistas assim, ó, top! Tem desde artistas internacionais, tem a galera que tá todo ano aí, tem muito artista cartunista brasileiro aí também. Então assim, ó, só maravilhas aqui! E a gente tá de olho em alguns prints aí também, né? É, exato, eu amei um do Shiryu, sério! Tomara que ainda tenha, né, porque a gente agora resolveu gravar primeiro pra vocês e aí depois dar uma olhadinha em comprinhas. E aí, vamos continuar curtindo o evento aqui, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E galera, quem aí já tá sabendo do bolão que tá rolando aqui no canal? É, ó, tá rolando um bolão aqui valendo um gift card de 200 reais de Xbox Brasil ou PSN Brasil. E como é que faz pra participar desse bolão, né? Um bolão envolvendo a premiação do The Game Awards, que é o Oscar dos games que vai rolar agora dia 12 de dezembro, né? Então a gente deixou o link aqui na descrição pra quem quiser concorrer a esse gift card de 200 reais, hein? Aqui, ó, pra galera que curte The Boys, ó, a Amazon organizou um espaço aqui pra galera interagir com o ambiente e tal. Bastante gentil da fila, não sei se a gente vai conseguir lugar aí, hein? E pra galera que curte Carnival Row, aqui tem bastante espaço pra interação aqui na Amazon Prime, né? Sério, eu adoro Carnival Row! Olha só, aqui no estande da Netflix tem esse espaço aqui do Black Mirror, que é Black Mirror Experience. E pra quem viu o episódio aqui tem um aplicativo que diz quanto tempo o relacionamento vai durar. Aí o que que eles montaram aqui no estande, ó, cada um tem que colocar a mão num daqueles painéis amarelos e o visor ali vai indicar quanto tempo a relação vai durar, né? Esse casal mesmo já deu 19 horas, já tem que ir se preparando. Eita, é! Até o dia de amanhã na CCXP, né? Depois tchau! Eita, é! Eita, é! Eita! Eita. Ainda é! Eita, é! Ainda, é! Eita, é! Tchau, você velha. Eita, é! Eita, é! Eita, é! Noô! Eita Eita, é! Eita, E ontem mesmo o Maurício de Souza estava aqui junto com o elenco do filme, Turma da Mônica, e assim, eles já confirmaram a sequência do filme, né? É, o primeiro que fez bastante sucesso, né? O Turma da Mônica Laços, e agora vai ter a sequência Turma da Mônica Lições. Aqui tem o espaço do El Camino, né? Que é o filme do Breaking Bad, e ali tem o trailer, né? Que eles usavam pra cozinhar. Ó, galera, e apesar de a gente estar gostando bastante do evento aqui, saibam que a gente está com bastante saudade das lives também. Saudades da interação com a galera ali, então, ó, terça-feira aí já estaremos de volta pra continuar com as lives do canal, né? Música 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 Ó, galera, enquanto a gente está aqui curtindo os estandes do evento, tem uma galera que faz fila lá fora pra pegar os painéis no Auditório Cinemark, que é onde rolam os painéis com os artistas famosos, aí a galera dos filmes que vem aqui divulgar os filmes da CCXP, interagir com os fãs. Música E o que que falou, né? Hoje no final da tarde vai ter um painel de Star Wars, tem vários atores que vão participar agora do novo filme de Star Wars, que vai estrear esse mês, incluindo o diretor, vai ter uma galera aí do filme, né? E aí, ontem a CCXP, 11 e pouco da noite, avisou que já não era nem pra galera vir mais pra fila, viu? Que já estava esgotado, ontem 3.500 pessoas já tinham garantido lugar na fila pro painel que rola hoje no início da noite, né? A galera dormiu na fila, barraca e tal, pra conseguir de qualquer jeito pegar esse painel do Star Wars, né? É, tinha uma galera revoltada aqui que já tinha esgotado, tipo, já ontem de noite, mas é isso, né? Normalmente na CCXP a gente tem que ou aproveitar os estandes ou os painéis, tem que basicamente fazer uma escolha, porque quem entra lá pros painéis, entra e não sai mais, né? Então passa o dia inteiro mesmo pra pegar o painel de noite, a galera tem que pegar os painéis do dia inteiro, então não pode aproveitar aqui o evento e os estandes, né? E a mesma coisa aqui, a galera quer aproveitar os estandes, nem vai lá pra fila que não vai conseguir lugar. Ou não, atendendo! Ó galera, e lembrando que a gente tem vlog exclusivo pra membros, então quem quiser ver os bastidores da nossa viagem aqui pra CCXP desse ano, confere o vlog exclusivo pra membros, quem quiser saber como virar membro do canal do Dog Nerd, confere o link que a gente deixou aqui na descrição desse vídeo, Ó galera, espero que vocês tenham curtido esse terceiro dia na CCXP 2019 aqui, e fiquem ligados que amanhã tem um vlog ainda do último dia da CCXP, e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!